Primo Rico, viralizou essa semana essa história de que eles estavam se separando, mas aí depois não, a gente nunca vai se separar, a gente vai morrer junto, né? Até depois do fim e assim vai. Continuando com essa saga, Maíra Card e Primo Rico agora discutem sobre divisão de bens. Ué, mas não ia ter, como é que é? Só funeral? Divórcio não é uma opção? Pois é, agora eles estão falando de, mano, se rolar uma separação, será que a Maíra Card ia querer metade de tudo? Será que o Primo Rico acha isso legal? Vamos ver isso aqui tudo, vai. Óbvio que eu vou querer metade. É meu de direito, não é meu de direito? Não foi assim que a gente casou? Você falou que o teu corpo era meu, que tudo era meu, agora eu não vou querer metade? Que é metade. Quando a gente casou, a gente combinou isso, você tem o direito, de fato você tem o direito, mas eu não acho justo isso. Não acha justo? Não acho, não faz nenhum sentido isso daí. Você fica com metade? É meu, você disse que era assim. Ah, mas faz sentido? Mas você se sente bem assim? Você acha justo? Eu acho justo. Você acha que você merece isso? Eu acho que não é isso. Independente se é meu ou se não é meu, foi você que aceitou, você quis casar assim, eu quero metade. Sinceramente, eu nunca imaginei que você seria capaz de falar isso ali. Mas você tem noção do que a gente está falando? Tenho muita noção. Não, 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 não. Não, 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 não. Não faz sentido nenhum isso que você está falando? Foi você que fez? Não, não foi o que fez. Não foi o que fez? Não foi o que fez, não, 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 não. Cara, quando vai casar é tudo lindo, tudo maravilhoso. No papel, ó, é metade seu, metade seu. Agora, na prática do dia a dia, na hora, a Maíra vai querer metade. Óbvio que eu vou... Pronto, é isso. Ah, mas a Maíra vai querer metade. É óbvio que eu vou querer metade. Imagina o Primo Rico cair na ficha. O que foi que eu fiz, hein? O que foi que eu fiz? Esse foi o pensamento do Primo Rico. Hã? Atuação, certeza que está com o caso de atuação. Aí, mas o ponto é, imagina a situação. Primo Rico do nada. O que foi que eu fui fazer, cara? Os comentários estão dando razão a todo mundo que falava Primo Rico, emocionado. Primo Rico, nem três meses já está com outra. Primo Rico, cuidado. A mulher, ela é controladora. Tem aquela história do bilhetinho. Ele esqueceu a aliança. Ela pegou e fez um bilhete e colocou, tipo, um pepino com uma faca. Assim, ó, pá, cortado no meio. Cuidado, Primo Rico, com essa história de falar que você é pai da Sofia também. Ela, pai, ela já tem. Não, não sei o que. E a gente falou, putz, vai ter que pagar pensão, pensão sócio-afetiva. Porque a filha nem é dele. Mas se ele disse que considera a filha, já era a filha. Enfim. Essa mulher mudou a roupa dele, o visual dele. Tudo bem que ele estava gordo, agora emagreceu, tá? Mas ela mudou o cara nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Ele é uma outra pessoa. E a pessoa se bate na consciência dele, assim, o que foi que eu fiz? E eu nem tô falando que ela já teve cinco casamentos que terminaram o divórcio. Cinco. Não tô nem falando disso. Tô falando que, cara, não precisava de tudo isso. Só que ele quis bancar essa história. Agora, sério, já pensou se bate na consciência? Caraca, o que foi que eu fiz, velho? Aí, velho. Se esse dia chegar, vai ser tenso. E é isso, vê os comentários, né? O legal é ver outros produtores de conteúdo criticando a galera da Red. Como se a galera estivesse inventando o comportamento feminino. E se estivessem divulgando mentiras. O que a galera da Red faz é apenas expor comportamentos que já ocorrem no dia a dia. 35 curtidas. Pois é. É isso mesmo, hein? E o primo rico, cara, se ele se divorciar, ele vai pagar a pensão? Vai. Vai deixar metade dos bens? Vai. Supostamente, ele tem um patrimônio de mais de 600 milhões. Ah, caraca, 600 milhões e tudo isso? É. Eu acredito que esses 600 milhões estejam acoplado tudo. Tipo assim, dinheiro da empresa que ele investiu e cresceu e tal e agora vale mais. E ele tem uma porcentagem daquilo, ela vai ter metade disso. Ela vai ter metade de outras coisas que ele fez após o casamento e também antes do casamento. Então ela vai ter metade, metade, metade de tudo, tá? O primo rico, pra sair do casamento anterior, ele deixou a mulher com uma fortuna de mais de 20 milhões. Mas isso daí não se compara a nada, perto do que ele vai deixar com a Maíra Cardi. E aí tem essa história de que a Maíra Cardi também não era pobre, tá? Porque ela sempre fez lançamentos de muito sucesso no marketing digital, de produtos caros. Mas eu acho que, meu, comparado com o primo rico, 600 milhões, ela não tinha tudo isso, não. Talvez uns 100 milhões, cento e poucos milhões ali. Talvez. A Maíra Cardi tem isso daí. Por que você tá falando isso, Junior? Você sabe dos números? Cara, porque no marketing digital tudo é muito exagerado. O vídeo da Maíra Cardi falando do primo rico é o que não falta. Vamos pro Twitter aqui, que eu já mostro pra vocês. Vocês casaram com comunhão total de bens, assim? Exatamente. Essa é a nossa decisão. Porque o cara, quando vai casar, quando tem muita grana, ou a mulher, quando tem muita grana, faz um contrato, né? Fala, ó, tem um contrato aqui que é meio é teu, que é teu é teu, e ninguém mexe em nada. Se der errado, vocês não. Tem coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Sim. Então, isso também é muito bom. Outra, os dois gostam muito de trabalhar. Outra, os dois se ajudam muito no trabalho. A gente faz muita coisa junto, a gente ajuda muito. E o mais importante de tudo, que a gente chegou à conclusão, e que eu pensava diferente, ele também, tá? Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é pra sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre? E a gente parou pra pensar. E nos fizemos essa provocação. E olha que interessante. Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é pra sempre. Vocês casaram com comunhão total de bens, assim? Exatamente. Essa é a nossa decisão. Porque o cara, quando vai casar, quando tem muita grana, ou a mulher, quando tem muita grana, faz um contrato, né? Fala, ó, tem um contrato aqui que é meio é teu, que é teu é teu, e ninguém mexe em nada. Se der errado, vocês não... Tem coisas muito boas. Pronto, vocês entenderam aí, né? Não posso falar nada. Ela mesma falou. Os dois têm grana. Mas grana, quanto? Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube. Tchau. Tchau. Obrigado.